Fala galera, aqui quem? Fala, é o Vagabes trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje é papo reto, né? Cês tão ligado, vou trazer 3 gameplays, 3 partidas, desculpa, de 3v3 solo No fundo, né? Cês tão ligado, 3v3 solo E bom, nesse vídeo vocês podem ver que eu joguei na green, eu sempre jogo na green, 3v3 solo Porque geralmente não acha no servidor da América do Sul, não sei porquê Mas, ficou bem lagado, não sei porquê, vocês vão ver que numa hora assim das partidas Ficou um lag bem grande, geralmente não ficava assim, lagado Sim, tem sempre um lagzinho no servidor da green, mas não tanto como ficou nessas partidas aí Vocês vão ver que numa hora até dá umas travadas muito loucas Aí na última partida eu tentei procurar na América do Sul, só que não tava achando, cara Fiquei decepcionado aí, aí eu peguei na green de novo Bom, era só isso Enfim, no último vídeo de papo reto, a gente quase pegou mil likes, galera Quase pegou mil likes, mano, muito foda, na moral Eu não achei que a gente ia chegar a mil likes quase em uma semana em um vídeo de papo reto E a galera tá gostando dessa série Eu também gosto muito de falar um pouco de coisas diferentes, né? Na série Rocket League, aqui trazendo vídeo por semana e tal E bom, no último vídeo eu falei sobre minha faculdade e tal, né? Eu falei que eu ia ter uma prova Eu fiz a prova segunda-feira passada Muita gente pediu como é que eu fui Eu fiquei até feliz que a galera se importou comigo Eu fui bem, mas eu fui bem na prova e ainda não recebi ela Provavelmente eu vou receber hoje, né? Hoje E eu tenho uma prova amanhã também E essa de amanhã é mais difícil ainda, cara É foda, mano E eu tô estudando, tive que estudar um monte ontem, domingo Domingo é geralmente o dia que eu mais estudo Porque, vocês estão ligados? Domingo às vezes é um dia bem chato o cara ficar em casa Só quando tem jogo, né? E tem jogo de tarde, tem que assistir, né? A única parte legal do domingo é o jogo E muita gente pediu pra eu falar sobre os meus gostos pessoais Algumas coisas minhas, assim, digamos que Ah, como pode dizer? Os animes que eu gosto Se eu gosto de futebol Se eu já joguei alguns esportes e tal Bom, vou falar um pouco aqui sobre minha vida esportiva Vai durar menos de um minuto? Não, mentira Bom, eu joguei... O meu esporte favorito até hoje é futebol, tá? Eu jogava... Eu fazia escolha de futsal quando eu tinha sete anos Porém, eu quebrei minha perna Sim, eu quebrei minha perna em 2007 Final de 2007 Foi em novembro, por aí Aí eu fiquei três meses de gesso Eu não tenho cicatriz porque eu não tive que operar Mas eu fiquei três meses com gesso Aí eu parei de jogar Eu fiz, acho que... Quase... Quase dois anos eu fiz de escolinha Ia completar dois anos, né? Aí eu quebrei a perna E depois tive que fazer mais alguns meses de fisioterapia E eu não voltei mais a jogar na escolinha, né? Mas depois de um tempo eu jogava na educação física só E eu gostava, cara Eu sempre gostei de futebol Eu nunca fui aquele cara destaque, assim... Nossa, joga muito Mas nunca fui aquele bostão também que não sabe nem chutar bola Eu já falei Eu sempre fui aquele cara padrão FIFA, né? Padrão, assim... Na média, sabe? Aquele cara que não é o primeiro a ser escolhido Não é o último, né? E... E, bom, era isso Mas eu não só joguei futebol na minha vida Eu joguei muito xadrez Sem parecer meio estranho, não sei Mas xadrez é um esporte E eu joguei por bastante tempo até Eu disputava bastante campeonatos Eu já fiquei em segundo no estadual Da minha categoria em 2000 e... Ah, eu não sei o ano Foi de 2011, 2012, não sei Sim, eu já fiquei... Eu quase fui disputar o Mundial de xadrez Que ia ser em Goiânia Eu quase fui pra lá aquele ano Se eu ficasse em primeiro no estadual Eu ia disputar o Mundial Fiquei em segundo, né? Ganhei só um abraço Não, mentira Eu ganhei um relógio de xadrez Que é bem legal também E eu tenho várias medalhas E tenho dois troféus, acho De xadrez Porque, assim, até eu achava que eu jogava bem Na minha categoria Na minha escola Tinha matéria xadrez E até a oitava série, né? Tinha quinta, sexta e sétima e oitava Xadrez E eu ganhava até do meu professor Porque tem uma época que eu aprendi a jogar Eu aprendi com o meu irmão a jogar xadrez E eu gostei Mas depois não levei muito a sério Aí depois começou a ter na escola Eu comecei a jogar campeonatos Aí o primeiro campeonato que eu disputei Eu nem tinha treinado Eu fiquei em terceiro na minha categoria, né? E, bom, aquilo lá foi uma motivação Eu comecei a jogar Eu fiquei em vários campeonatos em primeiro Eu tenho a maioria das minhas medalhas É de primeiro e segundo Acho que eu fiquei mais em segundo que em primeiro É, minha posição é É bem... É, segundo lugar É a posição mais chata que alguém pode conseguir É aquela posição do tipo Não é... Ah, fiquei em segundo É, não fui campeão, entendeu? É bem isso Mas eu parei de jogar E a época de 2011 até 2013 Por aí, dois anos assim Eu jogava bastante campeonatos Eu ganhei vários Ganhei até premiação em dinheiro Alguns Ganhei troféus e tal Mas depois eu parei E perdi um pouco de interesse Mas hoje em dia eu adoro jogar xadrez também Acho que eu posso dizer que é o meu segundo esporte favorito Depois de futebol Sabe, eu adoro jogar futebol Sempre foi o meu esporte favorito, né? E xadrez é o segundo, cara Hoje em dia eu não jogo muito Porque os meus amigos nunca foram muito de jogar Tinha, sim, dois amigos mesmo Que disputavam o campeonato Mas depois que a gente acabou a escola A gente parou de jogar E aí foi cada um pro seu lado Mais ou menos assim, né? A gente não joga mais tanto xadrez A gente só mais sai e tal Sabe? E... E bom Sobre futebol Olha o leg, mano Olha o leg Vocês viram, né? E bom, sobre futebol Muita gente perguntou qual time que eu torço Eu sou gremista, beleza? Porque eu sou do Rio Grande do Sul Mas eu não sou daqueles caras que fica Zoando Não, eu sou de zoar sim Eu sou de cornetear Mas não é aquela zoação de xingar, sabe? Brigar com o cara só porque ele é Ele é de outro time, rival e tal Eu não sou assim Eu gosto de torcer Mas eu gosto de zoar também Acho legal a brincadeira, né? A brincadeira de torcer é essa aí que é legal E bom, acabou a primeira partida ali do 3x3 solo Eu fiquei em terceiro no time Eu não joguei tão bem Alcadome nunca jogou bem, cara Incrível Eu pei pra Platina 3, divisão 3, cara Eu pei bastante Tinha um diamante no meu time E... E eu fiquei quase diamante, né? Platina 3, divisão 3 É quase diamante Opei bastante até E 3x3 solo não é uma... Não é o que eu mais gosto de jogar, né? Eu não jogo tão bem assim Eu fiquei um pouco lagado Como vocês podem ver Nas 3 partidas Deu umas lagadas bem chatas mesmo Não é aquelas lagadas padrão Server Green foi bem piorzinho Mas eu já falei isso E... E bom, era isso que eu tinha pra falar Sobre os esportes que eu joguei E tinha outros esportes que eu gostava muito Ping Pong eu sempre gostei bastante E... Vôlei e Basquete não foi aqueles esportes que eu gostava muito Na verdade eu... Não é que eu não goste É só eu não prefiro, sabe? Não tem esporte que eu não gosto assim Tipo, eu não gosto de jogar Acho que vôlei ainda é o piorzinho Porque eu nunca joguei bem Nunca gostei muito de vôlei Mas... Eu gosto muito de assistir vôlei, cara Quando tinha nas Olimpíadas Eu adorava assistir vôlei Não sei porquê Por exemplo, eu prefiro jogar basquete Do que jogar vôlei Mas eu prefiro muito mais assistir vôlei Do que assistir basquete Não sei Acho que é coisa da cabeça E que nem xadrez, mano Eu... Eu adoro jogar xadrez Mas assistir partida de xadrez Eu não gosto muito Porque demora muito Às vezes se torna até cansativo E eu gosto muito Desses eventos aí Esportivos que tem Como Olimpíadas E Copa do Mundo, cara Copa do Mundo eu adoro, mano Eu vou falar pra vocês Que na Copa de 2014 Eu sempre gostei muito Da seleção da Holanda Sim, eu sempre gostei bastante Da seleção holandesa Não pergunte porquê Eu sempre gostei dela E na Copa de 2014 Eu tava torcendo Pra seleção da Holanda, né? Pra Holanda E para o Brasil Mas vou falar que Minha preferência Ainda era pra Holanda Porque aquela época Da seleção Eu vou falar que Eu não gostava muito Da época que a seleção Tava vivendo 2014 Tava bem chato De torcer e tal Eu não sei nem como O Brasil chegou A semifinal naquele ano Copa do Mundo Pra ser bem sincero O Brasil não tava jogando Muito bem É minha opinião, tá? Sobre a Copa do Mundo Você via o jogo do Brasil Eles jogavam bem afobado E isso era coisa da pressão, né? Porque ele tava jogando em casa Aí chegou a semifinal E tomou 7x1 Mas, né? Eu fiquei sem um pouco Acho que todo mundo Sentiu um pouco de vergonha Naquele jogo Tomou 7x1 da Alemanha, né? Tomou um pau em casa Mas, pelo menos Aquilo fez parte Pra seleção Amadurecer um pouco E hoje a seleção Tá foda, cara Hoje a seleção Vou dizer pra vocês Tá vivendo uma Cara, dá até gosto De ver jogos da seleção Hoje em dia, assim Eu pego e vou ver Aquele jogo que o Brasil Jogou fora de casa Contra o Uruguai Que foi mês passado Eu tava na aula, tá? Porque tem aula de noite É uma merda Porque eu perco alguns jogos E eu vi que tava 1x1 fora de casa E depois eu fui ver Deu 4x1 Fiquei, meu Deus, mano Paulinho fez 7x3 Fiquei louco, velho Porra O Brasil tá deitando O Tite entrou na seleção E o Brasil não para de vencer E o Tite é da minha cidade Sim, o Tite é de Caxias do Sul E... Nossa, ele é o orgulho daqui Tá ligado? O cara manja muito E... O cara entrou na seleção E tá mudando, né? Não, eu não sei porque Eu tô falando tanto de futebol Eu sei que meu canal Não é folgado em futebol É coquetiligo Mas eu gosto muito De falar de futebol também Eu gosto de falar de tudo Praticamente, cara É sério Menos de política Acho que a única coisa Que eu não gosto tanto De falar de política Não é que eu não me interesse Eu não me interesse Alguns assuntos Dá sim pra mim falar Mas não é aquela coisa Que eu me empolgo conversando E óbvio que eu não vou envolver Política nos meus vídeos, né? Porque não tem nada a ver Falar de política aqui E... E é isso E eu perco muitos jogos Legais também Esse é o lado ruim De estudar de noite Porque... Eu perco... Olha o leg, mano Impossível Eu perco bastante jogos Principalmente da Libertadores, né? Que o Guilherme tá jogando Agora de noite E... E é bem chato Eu gosto bastante de ver jogos Eu não perco... Por nada Os jogos que eu assisto Da seleção agora Principalmente, cara Da seleção Eu tô mais empolgado Ver jogos da seleção Do que do meu time, assim Porque a seleção Tá destruindo Tá destruindo Que vem a Alemanha Que vem a Alemanha E... A seleção da Holanda, né? Que eu também torço Eu vejo alguns jogos deles Pelas eliminatórias da Europa, né? E... É... A Holanda não tá bom, não Não é uma seleção Que tá me agrandando ultimamente Eu não sei nem se vai pra Copa, cara Eu não sei nem se a Holanda Vai pra Copa Infelizmente A Holanda ficou em segundo Na Copa de 2014 Ficou em terceira Na Copa de 2000... Ficou em segundo Na Copa de 2010, desculpa Em terceira Na Copa de 2014, né? E ano que vem Vai ter outra Copa, mano Nossa, não vejo a hora De assistir a Copa de novo Não sei vocês Se vocês se interessam Por futebol E tal Talvez esse seja Algum dos motivos Pra eu me interessar Por Rocket League Porque eu gosto muito De futebol E eu gosto muito De carro também Eu não falei isso Eu não entendo tanto De carro como Entendo de futebol Mas eu gosto muito De carro Tanto é que... Ah, eu esqueci de mencionar Quando eu tinha 11 anos também Não, um pouco menos 10 a 12 anos 10 aos 13 anos Eu andava de moto Com meu pai Ele... Moto de trilha, no caso A gente fazia motocross Eu até disputei Alguns campeonatos Tem um troféuzinho aqui De participação Mas... Eu... Depois eu parei Porque... Ah, me encheu um pouco o saco Meu pai tava me enchendo o saco E acabei parando Não, mentira Eu vou falar Eu parei porque eu me vi Sente em Fortress 2 Naquela época E eu parei de andar de moto O maior erro da minha vida Foi ter feito isso Foi ter parado de andar de moto Hoje... Desde lá que eu não ando mais Porque meu pai Vendei a minha moto Porque naquela época Eu era bem baixinho E eu tinha uma moto menor, né Aí ele acabou vendendo Pro amigo meu E... E agora sim Eu tenho vontade De andar de novo Mas não sei se eu vou Em breve, né E esse ano Eu vou tirar minha carteira De motorista Quer dizer, eu pretendo Porque eu faço Dia 25 de setembro 18 anos, né Esse ano E eu não vejo a hora De fazer carteira Porque todos os meus amigos Na maioria Eu tenho mais de 18 E... Cara, eu sempre gostei muito De dirigir de carro Gosto muito Sei lá, mano Eu quero muito tirar carteira Mas... Esse é um dos meus motivos Pra acho que eu gostar De Rocket League Mas... Mesmo assim Não tem nada a ver, né Com certeza tem jogador Que ama Rocket League Mas que não gosta de futebol E nem de carro, né Não tem nada a ver Uma coisa com a outra E aí, bom Essa partida aí Tá 4x2 pro time Deles Vai acabar Daqui a pouco Essa partida Até vou dar um spoilerzinho O cara vai fazer um Um puta golaço Não sei quando Mas é daqui a pouco O cara vai fazer um golaço Calma aí Deixa eu até rever isso aqui Porque foi um golaço Fiquei de boca aberta Pelo gol do cara E amanhã Ou quarta Acho que vai ser quarta-feira Eu vou soltar o segundo Segunda partida aí Do campeonato Dos youtubers Beleza Meu time Contra o time do Porto Espero que vocês Gostem da partida Olha ali o golaço Do cara O cara voou Eu tava sem boost Pra defender O cara deu Um dunk Muito lindo, mano Muito lindo O cara mereceu Até o last one Ali Olha aí O cara voou Bateu ali E ó Nossa, mano Bancou muito lindo Agora Eu não tinha nem como Defender E mesmo se eu tivesse boost Acho que o tempo de reação Não ia adiantar em nada Já que Foi bem rápido, né Essa partida a gente perder, né Como já dá pra ver Impossível a gente virar Mas eu tô até feliz Com o meu desempenho Em 3x3 sola Eu não sei Eu não tenho muita noção Do que é os ranks ainda Por exemplo Platina Diamante 1, por exemplo Qual rank que se encaixa Na temporada passada Se é Rising Se é Shooting Eu não tenho muita certeza disso Porque ainda tá equilibrando Eu acho, né É, a gente perdeu aí A segunda partida Eu joguei mal também O lagzinho atrapalhou um pouco Mas não vou meter, desculpa Eu perdi uma divisão Platina 3 Divisão 2, né Voltei aqui, galera Eu tive que ir ali Atender o telefone Como sempre Como sempre E, bom Como eu tava dizendo Eu não sei se eu tava dizendo isso Mas Eu não sei muito bem Os ranks Como é que eles estão Tipo Se alguém souber Me diz aí Tipo Assim Se Diamante Equivale a Rising A Shooting Ao Superstar A Champion Porque eu não tenho Muita noção ainda disso Porque, por exemplo Eu era All-Star Né Em 2v2 e 1v1 E agora Em 1v1 Eu não peguei rank 2v2 Mas em 1v1 Eu estou em Platina 3 Divisão 3 O que é quase Diamante Mas É isso mesmo Tipo Diamante Equivale a All-Star Mais ou menos Ou menos Ou mais Eu não tenho muita noção ainda Porque agora Parece que o Grand Champion Ficou bem mais difícil de pegar, né Lógico Porque aumentou bem mais os ranks Ah, eu vou falar um pouco também Da minha opinião Sobre a nova atualização A nova temporada Acho que eu nem falei muito sobre isso Que Nossa O cara mais atrasado Eu ia falar sobre os novos ranks agora Tipo assim Eu gostei muito De ter mais ranks Porque eu achei que O Grand Champion Por exemplo Em 2v2 Temporada passada Foi o que? 6% dos jogadores Pegaram o Grand Champion Eu achei muito, cara Tipo 6% Não sei Foi até mais talvez É 6 a cada 10 Tá ligado 6 a cada 10 Pessoas 6 a cada 10 Olha a merda que eu tô falando 6 a cada 100 Pessoas pegaram Grand Champion Então eu acho bastante Até Não era um rank tão Privado Tão exclusivo Agora eu achei até mais legal Ficar mais difícil pra pegar Eu nunca vou pegar Mas Valoriza mais Vai valorizar mais Eu acho que o título De Grand Champion Da 4ª temporada Do que da 3ª E bom Olha esse Mano Olha esse gol Eu não entendi nada Na hora que rolou esse gol Pra mim tinha bugado tudo Alguém percebeu Que merda foi essa O cara chutou ali Chutou Alguém entendeu? Eu não entendi nada E eu gostei bastante De ter mais ranks Antes tinha 15 Agora tem 19 né 19 O Grand Champion 4 ranks a mais Porém agora tem só 4 divisões Antes tinha 5 Mas Mas Eu não gostei A única coisa que eu não gostei Acho que foi o design dos ranks Eu achei mais bonito Só a parte lá de cima Do Champion Eu achei o rank Champion Lá muito bonito O de Champion 1, 2 e 3 Que antigamente era Super Champion O Grand Champion E o do Grand Champion Também achei muito bonito Mas eu não achei muito bonito Os ranks prata Bronze e ouro Platina mais ou menos Diamante até vai Diamante até vai Platina bem mais ou menos Mas aquela parte de baixo Bronze e prata e ouro Eu achei bem feio O design dos ranks Bom Isso não muda muito Então eu achei melhor Assim Novo ranqueamento aí Por exemplo Eu gostava muito dos ranks Azuisinhos Que tinham temporada passada Rising Shooting All Stars E Superstar Cara Eu achava muito bonito O símbolo dos ranks O do Superstar Cara Eu achava o símbolo Mais bonito que tinha Sério Eu achava até mais bonito Que o Grand Champion Que o Champion Eu achava muito da hora Aquele símbolozinho lá Com Pra ser uma esfera Muito louca Desculpa Eu tô muito gripado Sério Muito mesmo Tá foda Tá foda Tá foda E o rank Challenger E próximo Porque não era tão feio Assim Não era bonito E tal Mas Até dava Sabe E é isso É isso E minha vida esportiva Foi aquilo lá mesmo Hoje em dia A única coisa que eu jogo Eu acho É futebol com os meus amigos Assim De vez em quando Quando eu saio Às vezes com os amigos meus A gente vai pro Domingo Geralmente A gente sai pra um campo Em alguma coisa A gente joga bola Assim Mas Não é Como antigamente Que eu fazia escolinha Quando eu era criança Ou na educação física Jogava Duas vezes por semana Quase E É É É E era isso Xadrez eu não jogo mais Hoje em dia Até gostaria de voltar a jogar Mas não pra competir Como eu competi antigamente Mas pra me divertir Hoje eu não levo muito a sério Esse negócio de De competição De Ser o melhor Tudo Uma vez Uma vez eu vou falar Uma vez eu Fazia os negócios pra tentar ser bom Hoje em dia não Hoje em dia Tô Tô suave Tô suave E bom O cara também comentou Se Como era na escola Se era bagunceiro e tal Esses negócios Eu já falei isso em vídeo Uma vez Se eu não me engano Eu já falei Mas eu sempre fui muito de boa Na escola Eu nunca fui aquele cara Zoeirão Mas eu sempre conversei muito Tipo Eu conversava muito Bastante até Pra eu ter Eu sempre sentei lá na frente Não é que eu queria Sentar lá na frente Porque O meu lugar era lá Porque era Eles escolhiam o lugar E Acabei que eu fiquei lá na frente Foi uma merda Aí Eu conversava bastante Já fui xingado por isso A maioria dos professores Não gostava muito de mim Professor de De química Acho que era o que eu mais gostava Ele era Trigente e boa E a maioria da turma Não gostava dele Porque ia mal na matéria E Eu nunca fui aquele cara Também Tipo Que não falava nada Ficava estudando Então o cara era muito relaxado Na escola Eu não anotava quase nada Eu sempre fui Muito assim Ah Eu vou anotar O que eu preciso anotar Entendeu Tem gente que anota tudo O professor respira Ele anota Respira Eu não Eu sempre fui tipo Eu vou anotar aquilo que eu preciso Porque o meu irmão Já que ele era mais velho Quando ele entrou na faculdade Eu estava no segundo ano No ensino médio Aí ele falou Que na faculdade O professor nem dá um bolo Se tu copia ou não É responsabilidade a tua Aí eu fiquei pensando Pois é mano Eu não vou ficar copiando Coisa que eu nem preciso copiar Às vezes O professor vai lá e Me mandando copiar Mas tipo Por que? Por que eu preciso copiar? Eu vou copiar O que eu preciso saber Entendeu? Se eu sei aquilo Por que eu vou copiar? Não precisa anotar Que nem a professora de matemática Ela não gostava de mim Sei lá mano É porque eu começava Na aula de matemática E mesmo assim Eu ia bem na matéria E ela não gostava de mim E às vezes Ela mandava a gente Copiar uns negócios Aí todo mundo copiava Eu não copiava Ela me xingava Eu ficava tipo Por que? Eu sei isso Eu não preciso copiar Entendeu? Eu não preciso copiar A fórmula de Bhaskara Você é ela de core Estou dando um exemplo aqui Porque não faz nenhum sentido Isso é na escola Na faculdade já muda Na faculdade você copia Se você quiser Porque a responsabilidade é tua Se você vai bem Se você vai mal Entendeu? E eu acho bem isso Os professores devem Dar mais essa liberdade Para os alunos na escola De Ah a responsabilidade é tua Entendeu? Se você quiser copiar Copia Se não quiser Não copia Mas o problema é teu depois Então Se vira nessa parte Mas pior que Tem os professores Que são chatos Tem os professores Que pegam no pé Eles querem copiar tudo Caderno Intacto Mano Tem matéria Que eu não notava nada E não precisava notar nada Entendeu? Como aquelas coisas De filosofia Essas paradas aí Essas matérias Que não importavam Muito na escola Às vezes o professor Mudava copiar Eu ficava tipo Que eu não copiar isso aí E nós nem tinha prova Quase Por que eu ia copiar? Não fazia nem sentido Bom A gente ganhou a última partida Recuperei minha platina Na 3ª Divisão 3 E ficou por isso mesmo Tinha um diamante E um ouro no outro time E bom galera Esse foi o vídeo De papo reto de hoje Eu tô bem gripado Então foi mal Se eu dei aquelas Fungadas marotas Eu fiquei um pouco lagado Aquele lag Não foi aquele lag padrão Foi um pouco piorzinho Como eu falei E bom Então o peto diamante Até que foi bom Pra 3ª Solas Tá bom né E bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De dar algumas sugestões Pro próximo vídeo De papo reto Nos comentários Beleza Então é isso aí Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Salto Pedro Gulemos Zestrite Isaac TV Henrique Freud Arthur Nariz Nariz Heads of Games Hulk PT Pro Lennon Games E Desafios Cauã Mariano Foxer 458TM Batata Doce Arthur Drives Nando Player BR Vitor Gameplay Marco Gamer Pro João Lima Faua TPS Family Calega BR E eu Fernandes Mutante Bicherry HG Gamer 304 Renec Pro ZDed Luiz E para o Zero Plays Henrique Beleza Então é isso aí galera Obrigadão por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Falou